Olá, tudo bem? Você sabia que teve um bebê que nasceu dentro de uma van? Teve outro apressadinho que nasceu dentro de um vagão de metrô, outro dentro de um ônibus. Quando eu entrei dentro da rotação, começou a exploração. E quando a cegonha se acelera, você tá preparado pra isso, tá? No flagrante que marcou a semana, um menino de 3 anos caiu na água e ninguém percebeu. Você vai saber quem é o homem que viu tudo de longe, através de uma câmera de segurança e correu pra salvar o garoto. Os sorvetes que prometem fazer sucesso nesse verão. Tem de fruta, tem sorvete salgado, tem casquinha colorida. E até sorvete de nuvem. Será que essa moda vai pegar? A gente também vai contar a história dessa bebezinha aqui. Cabeluda ela, né? Ela nasceu no Japão e ficou famosa exatamente pela quantidade absurda de cabelo. A verdadeira história do engomadinho mais famoso do mundo, quem é o cara que virou febre na internet. E atenção, ele não é tão certinho quanto parece. Você namoraria um robô? E namoraria um... Holograma? Parece estranho, mas eles estão cada vez mais parecidos com os seres humanos. A nossa repórter conversa com um rapaz que se casou com um holograma. Hoje, domingo, espetacular.